O que é o microprocesador? Olá, hoje iremos fazer a instalação de um microprocesador. Sabes como fazê-lo? Iremos ensinar-te. Repara na bata que o nosso colega traz. Notas algo de estranho? Devemos usar sempre uma bata do nosso tamanho e sem manchas. Não te esqueças. Para realizar a prática, precisamos de uma série de materiais que são os seguintes. Um processador. Uma placa base. Um dissipador de calor. E massa térmica. Já tens tudo preparado? Para efetuar a prática, devemos seguir os passos indicados por este vídeo. Mas antes, deves ter em conta uma série de precauções. Antes de manuseares o processador com as mãos desprotegidas, teremos de descarregar do nosso corpo toda a carga elétrica que tenhamos armazenada. Caso contrário, poderemos danificá-lo. Para isso, basta tocar em qualquer parte metálica próxima, como, por exemplo, a caixa do próprio computador. Também devemos utilizar uma manta anti-estática para apoiar cada um dos materiais. Tomaste todas as precauções? Pois bem, vamos prosseguir com a prática. Para inserir o processador num socket, não é necessário realizar nenhum tipo de força. Os pinos do microprocessador coincidem com o número e posição dos orifícios do socket. Portanto, a primeira coisa que teremos de fazer será abrir a alavanca que encerra o socket e posicionar o processador de acordo com a sua superfície de encaixe. Esta operação deverá ser efetuada de forma a tentar colocar o processador o mais paralelamente possível à superfície do socket, de forma a que os dois se ajustem perfeitamente. Uma vez orientado e sem fazer nenhuma força, inserimos o processador e fechamos a alavanca. Concluiremos, assim, a instalação. O seguinte passo que iremos realizar é a instalação do sistema de refrigeração. Devido à passagem da corrente elétrica através dos componentes eletrónicos, gera-se muito calor. Portanto, para evitar avarias ou possíveis falhas, iremos realizar esta instalação. Para evitar estas temperaturas elevadas, utilizamos dois métodos que se complementam um ao outro. O primeiro dele é a aplicação de um material semilíquido com características especiais. Trata-se de massa térmica, um componente que ajuda o processador a dissipar melhor o calor. Normalmente, estes produtos apresentam-se sobre a forma de seringa. Para uma correta aplicação da massa térmica, devemos considerar a superfície total do núcleo do processador. Nunca devemos aplicar mais massa do que a do núcleo da superfície, do núcleo de suporte, porque poderá provocar um curto-circuito se a massa se espalhar por fora do sítio de localização do micro. Com um pano limpo, ou simplesmente com um papel de cozinha, estendemos a massa por toda a superfície do núcleo, retirando os possíveis excessos. Agora, em terceiro lugar, iremos instalar o dissipador de calor do microprocessador. Este elemento é imprescindível para o bom funcionamento do equipamento. É composto por duas peças, o dissipador propriamente dito e o ventilador. O dissipador é de alumínio ou cobre, sendo este último um melhor condutor térmico, embora seja mais caro. É responsável por absorver o calor que se desprende do processador e, em conjunto com o ventilador, extraí-lo pelas ranhuras do dissipador, insuflando uma corrente de ar. Hoje em dia, existem diversos tipos de encaixes do dissipador para a placa base, sendo todos de fácil instalação. Neste caso, nós temos um encaixe com três encaixes de cada lado do socket. O quarto e último passo que iremos realizar é a conexão do ventilador. Não te esqueças disso, é muito importante. Antes de terminarmos, devemos rever, de forma rápida, os pontos mais importantes da prática. Seleciona sempre o processador que mais se ajusta à placa base. Insere-o no socket, sem fazer força. Aplique à massa térmica de forma adequada. E instala o dissipador sobre o microprocessador. E não te esqueças de colocar o ventilador. Relembramos-te que, para realizar todas as operações desta prática, deves fazê-lo com muito cuidado. Para além disso, deves utilizar material de qualidade para prolongar a vida do teu equipamento. Até à próxima prática! E aí E aí E aí E aí Obrigado.